Mas eu quero falar aqui algo que vai te preparar para essa mensagem. Irmãos, eu quero que você comigo comece a imaginar você de férias e uma das praias que você sonha ir. Qual é a praia que você gostaria de ir assim, falar, se eu estivesse nessa praia, esse final de semana, ia estar uma beleza, ia estar muito bom. Qual praia seria? Essa aí, essa mesmo que você imaginou. Aí você imagina você caminhando na praia, ali, com seu pé ali na areia, chutando a água assim. E de repente você acompanhando com a pessoa que você queria e ela estaria do teu lado. E você caminhando de manhã, fazendo aquela caminhada matinal. E de repente, algo cai do céu. Um objeto cai do céu e acerta a sua cabeça e faz um corte na sua cabeça. Aí você fala assim, mas logo cedo gente, será que eu levantei com o pé esquerdo, pé direito? Eu já quero dizer que você não levantou nem com o pé esquerdo e nem com o pé direito. Você levantou com os dois, você já estava com eles. Certo? Ah, será que eu levantei? É com os dois, você levantou com os dois. Você não tirou eles pra dormir. Aí você vai olhar no objeto que te atingiu, e você vai ver que o objeto que atingiu a sua cabeça, era uma tartaruga. Aí você começa a fazer aquela pergunta. Só podia ser um negócio desse pra me atingir mesmo. Só faltava essa. Uma tartaruga. Aí você fica perguntando, como que uma tartaruga vai cair lá de cima na minha cabeça? Como se explica um negócio desse? A explicação é que você estava caminhando e tinha aves buscando alimento. Que ela não tinha tomado o café da manhã, e a tartaruguinha era o alimento dessa gaivota. E ela pegou a tartaruguinha e estava voando para um lugar mais sossegado, para tomar o seu café da manhã. E ficou pesado demais. E ela soltou, caiu e acertou a sua cabeça. Pastor, onde está a razão para você iniciar o culto com uma coisa tão absurda dessa? Eu quero dizer que não é tão absurda, porque isso existe. Isso acontece. Talvez não aconteceu com a gente, mas tem uma história que em uma das praias da América do Norte, houve um acidente semelhante a esse. Foi atingido, inclusive a pessoa que foi atingida pela tartaruga, veio a óbito. Eu quero dizer isso para você, porque o pássaro, ele foi tão ganancioso, ele foi tão desejoso, ele esperava conseguir uma coisa tão grande, e fazer de tudo, ele acabou pegando algo que ele não aguentava carregar. Algo que ia ser bênção na vida dele, na vida desse pássaro, mas aquilo que ele pegou, ele não suportou. Ele teve que abandonar. E quando ele abandonou, ele não causou só um prejuízo para ele, mas ele causou prejuízo a alguém. Aí começa a entrar eu e você na história. Quando nós chegamos, olhando para a situação, e entendemos que muitas das vezes nós tentamos fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que ficamos sobrecarregados. E o fato de estar sobrecarregado, você, eu, nós, em alguns momentos por causa da sobrecarga, você acaba sendo estúpido, mal criado, com pessoas que não merecia estar ouvindo ou sentindo o que está por causa da sobrecarga. E isso acontece todos os dias, no nosso trabalho. Às vezes é nos colocado o imposto, responsabilidade, que às vezes naquele dia, por causa do estado emocional, porque a tartaruga não estava no bico daquele pássaro todos os dias, mas aconteceu um dia assim, que nós não estamos legal. E por causa disso, qualquer coisa fora do que nós estamos acostumados a fazer, se torna um peso. E aí o problema acontece, vem. Quando nós chegamos no livro de Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, nós entendemos que esta parte do texto, fala de pessoas que estão cansadas, fala de pessoas que estão sobrecarregadas, falam de pessoas como eu e você. Que às vezes você mesmo fala assim, eu não sei o que fazer, meu Deus do céu, chega! Eu não sei o que estou com a cabeça, que eu não sumo daqui. Quem nunca disse isso? Evidentemente que tudo o que você fala nesse sentido é um desabafo, é algo de você se explodir, é algo... Eu não estou com a cabeça, que eu pego o carro e vou até onde o tanque der. Você vai ter que pedir um guincho, ajuda para voltar. Mas no momento está sobrecarregado. E o que fazer quando nós nos sentimos assim? Se enforcar no pé de cebolinha com fio de cabelo, não vai resolver. Não que às vezes nós, por causa do problema grande que nos acontece, somos acometidos, a gente não pensa besteira. Como diz o Cláudio Duarte, ele fala, eu nunca pensei em separar da minha mulher, mas matar várias vezes. Talvez porque ele não queria dar a pensão. Mas é que evidentemente, tanto ele quanto eu, estou falando de uma forma para atrair a sua atenção. É que nós, nesses tempos, estamos vivendo tempos e dias sobrecarregados, com problemas dos mais diversos. Quando não é em casa, é na rua, é na escola, é no trabalho, sempre tem alguém. Quando alguém liga no telefone, é um negócio doido. Mas nós estamos vivendo isso. Antes que você, ou qualquer pessoa que está aqui, ou está me assistindo, venha enlouquecer e fazer uma besteira, eu quero dar uma passagem bíblica, para que nós venhamos apoiar. O versículo 28 de Mateus 11 diz assim, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, através dessa passagem, está falando, olha, vocês vão ficar sobrecarregados. Vocês vão ficar ali, de maneira, cansados com as coisas, com a situação. E eu quero dar uma saída, eu quero falar para vocês, que isso já era previsto, no manual do crente. No manual do crente tem, que o crente vai ficar cansado, e o crente vai ficar sobrecarregado. Talvez você até pudesse levantar a mão, e falar assim, sou eu, você não levantaria a sua mão, mas levantaria as mãos e os pés também. Porque eu, não estou pregando essa mensagem para você, essa mensagem, Deus pregou para mim. Se servir para você, glória a Deus, mas essa mensagem é para mim. Cansados e sobrecarregados. Pastor, mas o Senhor é pastor. E Jesus era Jesus, e suou sangue. Jesus era Jesus, e pediu para Pedro, Tiago e João, orar com eles, vigia comigo, que eu vou ali orar, vigia comigo, ora comigo. Irmão, a gente precisa entender, que ser crente, não quer dizer ser super herói. Ser crente é alguém que serve, e depende daquele que você serve. Quando eu tenho um problema, eu passo a ser dependente. Quando você arruma um emprego, e de repente você vai lá no banheiro, e não tem sabonete para lavar a mão, você vai reclamar para quem? Vai pedir a conta? Você vai falar para quem tem de responsabilidade, e fala, olha, eu não queria falar não, mas está faltando lá, está vendo a minha mão aqui, está toda suja, eu preciso de um sabonete para lavar a minha mão. Tem como eu pôr o sabonete lá? Aqui na igreja, se você for lá no fundo e não tiver papel, evidentemente que... Aqui na igreja é totalmente diferente, ninguém fala nada, tudo quietinho, todo mundo resolve de um jeito, vai lavar a mão, enfia a mão no bolso, assim, umas quatro, cinco vezes, e está seca a mão. É claro, o crente não fala, o crente é comedido, nós somos uma espécie diferente. Nada é mentira, fala também, às vezes fala até muito mais. Fala. Mas você tem que, quando for no emprego, você tem que falar para alguém, comunicar. Por quê? Porque o próprio Jesus pediu ajuda, olha por mim. O próprio Jesus, quando estava carregando aquela parte da cruz, teve um homem que no meio do caminho, ajudou ele a carregar a cruz, porque ele não aguentou. É, mas o cara não era Deus, era ser humano como eu e você, dependente do pai, como eu e você nós somos. Simples, a palavra de Deus diz assim, vinde a mim. Quando fala vinde a mim, está mostrando que aquele que está cansado, aquele que está oprimido, tem que tomar uma decisão. Ou fica do jeito que está, e morre com o problema, ou fala, eu não estou aguentando mais. Aí, vinde a mim. É uma atitude, vinde a mim, é você ir. Irmãos, quando eu estou com fome em casa, eu vou na panela. Ah, não tem nada? Eu pego aquele macarrão difícil de fazer, macarrão instantâneo. Põe num potinho assim, fio no micro-ondas com um pouco d'água, marco lá, não sei qual, cinco minutos. Vou lavar a mão, quero voltar, a macarronada está pronta. Não, dá um jeito, cozinha um ovo. Frita um ovo, estoura a pipoca, faz alguma coisa. Irmão, dá um jeito. Morrer de fome, não morre. Vinde a mim. É você procurar ao Senhor. É ir de encontro ao Senhor. Porque Ele tem o socorro para nós. Só que muitas das vezes, sabe o que acontece? Nós nos fazemos, eu, Osmir, a palavra ministrou para mim. E muitas vezes, eu abaixava para orar, e falava, Deus, eu te sirvo. Por que está acontecendo isso comigo? Aí a palavra veio assim, e fala para mim assim, viu? Viu Paulo, como apanhou? Você não está apanhando. Eu tenho, isso não falta nada para você. Paulo passava fome, passava frio, pediu roupa, porque ele estava na cadeia. Isso é um privilegiado. Aí a boca, ô Senhor, tem misericórdia, hein? Mas daqui a pouco, nós nos esquecemos disso de novo. Porque o problema vem, e a carne é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Daqui a pouco está a boca lá de novo. Ô Senhor, eu não estou aguentando esses problemas. Ele fala assim, veja o que eu aguentei por você. Veja o que os homens de Deus aguentaram. E Deus falou para mim que Ele não quer de mim troféu. Ele quer de mim cicatriz e resistência. Não essa resistência que está aí no mundo. Mas a resistência de não abandonar o Senhor. Por mais que alguém chicoteie, bate, fala. O que que acontecer? Nós precisamos mostrar cicatrizes. E muitas vezes nós não aceitamos. Alguém que fale contra a gente. Qualquer coisa que acontece, muitas vezes a gente fica nervoso. Tem vontade de ir embora. Tem vontade de bater em alguém. Mas não é isso, o Senhor falou assim, está cansado, está oprimido, você não aguenta mais. Vinde a mim, tem uma atitude, vinde a mim. Vinde a mim em todos os que estais cansados e sobrecarregados. E a promessa de Deus é para aquele que vem. Vinde a mim em todos os que estais cansados e sobrecarregados. Tudo que você tem, está com dívida, não sabe o que fazer. Deus vai te dar um direcionamento. Ah, você tem dinheiro e não sabe aplicar? Deus vai dar direcionamento para você. Está precisando de dinheiro? Deus dá direcionamento. Irmãos, tem muitas e muitas promessas da palavra de Deus para que você seja próximo, abençoado. Só que quem gasta tempo reclamando, perde tempo em receber também a bênção. E ele continua dizendo, tomai sobre vós o meu julgo. Irmãos, quem já foi julgado por alguém aqui? Nós fomos julgados. Todos nós fomos julgados por alguma coisa. Julgado porque fez. E julgado porque não fez. Ah, se eu fosse fulano eu tinha feito diferente. Ah, se fosse diferente, se você fosse diferente, você tinha feito. Você percebeu que quando você está precisando de alguma coisa, você está precisando comprar uma casa, você está precisando comprar alguma coisa, e aí você pergunta, vai para todo lugar, e aí você compra, faz aquisição. Passa alguns dias, você fala, nossa, você comprou, eu tinha um para vender. Quanto você pagou? Eu paguei dez, nossa, o meu ia vender por seis. Você fica feliz? Eu fico muito feliz. Irmãos, sempre vai ter alguém que vai falar que faz melhor que você. Mas falar é diferente de fazer. Ah, fulano de tal lá, tá. Irmãos, quer ver uma coisa? Quem é do ministério de louvor, por exemplo? Você só deve receber críticas de quem sabe cantar ou tocar. Ou de alguém que está acima de você espiritualmente. Porque eu não sei tocar, então não vou dar, mas eu tenho condições de falar isso aí, não tem manifestação espiritual. Aquele que trabalha no diaconato, que trabalha com a mulher, que trabalha com a criança. Irmãos, é fácil falar. Você já foi solteiro, não teve filhos. E você já falou assim, ah, se essa criança fosse o meu filho. Aí abriu aqui. Ah, se essas crianças fossem o meu filho. Eu dava uma correção, um raio. Aí tem um filho, a criança, pá, na cara. Corrigir o filho dos outros é fácil. Falar dos outros é muito fácil. Eu quero ver você diante daquilo que Deus, o julgo de Deus é suave. Não importa o que falam de você. O que importa é que Deus pensa de você. Porque muitas vezes as pessoas não te conhecem. E falam sem te conhecer. Não sabe do sacrifício. Não sabe da luta. Não sabe do que você batalha dia a dia. Para chegar e estar onde você está. Mas quando você chega diante de Deus. Você não fala com a voz da pessoa. Você fala com a sua vivência. Você fala com a sua experiência. Então Deus te conhece. A sua vivência com Deus. Meu julgo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde. Jesus está falando. Eu sou manso e humilde. A humildade é o que nós às vezes não conseguimos ter diante de algumas situações. O mais difícil hoje é alguém se prontificar e pedir perdão. A palavra perdão é uma das palavras mais difíceis de ser pronunciada. As pessoas têm dificuldade em impedir perdão. Eu errei. Me perdoa. Olha, quando nós liberamos perdão. Nós estamos mais do que igual a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que perdoa. E se nós perdoamos. Nós estamos sendo comparado ao sentimento do Senhor. Perdão. Perdão é o que o Senhor quer que nós tenhamos. Um com os outros. Manso. Uma pessoa, sabe. Que fala o que precisa ser falado. Para a pessoa que precisa ser falado. Eu vi Jesus sendo ríspito. Eu vi João Batista na beira do rio. Falando para as pessoas que estavam vindo batizar. Quem vos ensinou a salvação futura? Raça de cobras. Raça de víboras. O próprio Senhor Jesus chegava para os fariseus. Chegava para os escribas e falava assim. Raça de cobra. Ele era duro. Mas ele falava para a pessoa. Ele era manso. Mas quando tinha que falar, ele falava. Humilde. Jesus era para ser uma pessoa com o nariz lá na lua. Por quê? Porque ele era filho de Deus. Por que ele não poderia ser assim? Porque o maior não é aquele que é servido. O maior é o que serve. Quando você vê uma pessoa só mandando, mandando, mandando. Você fala assim. Esse cara é pequeno. Não sabe fazer. Jesus, ele veio para nos ensinar como fazer. Ele foi à frente. Nos dias de hoje, os profissionais, os líderes, supervisor, gerente, dono de empresa, tem que puxar a fila. Vem cá, eu vou te ensinar como faz. Vem cá, olha, é desse jeito aqui. Vai lá e faz. Líder, não é mandar. Líder, é dar exemplo. Jesus foi líder. Ele sacrificou a sua carne. E às vezes nós não queremos sacrificar a nossa. Ele sacrificou a carne. Quem era ele? Jesus. Quem era ele? Deus. Quem nós somos? Mais um na humanidade. Escolhido por Deus, evidentemente. A palavra continua nos ensinando que Ele é humilde de coração e se você for a Ele, você achará descanso para a vossa alma. Quando eu ouvi a Elô falando descanso para a alma, é a palavra de hoje. Descanso para a alma. Às vezes, meu irmão, a gente dormiu 12 horas naquela noite. Deitou 6 horas da noite, levantou outro dia 5 e meia, 6 horas do outro dia. Fisicamente, você está descansado, mas a cabeça está a milhão. Os pensamentos confusos, confrontosos. Isso é a alma. É o sentimento do ser humano. Ali que não descansou. E nós precisamos buscar a presença de Jesus para que venhamos descansar, confiar. Você sabe o que significa a palavra esperança? Ai, eu tenho esperança. A pessoa mantém viva o sentimento de conquista. A alma, a pessoa, ela está esperando isso. Ela tem esperança nisso. Que nem aquele jovem, chegou para a moça e falou para ela assim. Quantos por cento eu tenho de chance em namorar com você? Ele falou assim. Você tem uma e um milhão. Ele deu puro de alegria porque ele tinha uma chance. Irmãos, nós temos chance todos os dias. Todo dia amanhece. Nos dando uma nova oportunidade. Todos os meses tem cultos. Tem palavra sendo ensinada, orientada. E essa palavra não é uma palavra que vem para te matar. Para te denegrir, para te enterrar. Não. Essa palavra, muitas vezes, ela tira a pessoa do seu conforto. Mostrando uma direção. Mostrando algo que precisa ser feito. Irmão, se nós estivéssemos pronto, já teria acontecido comigo e com você, como aconteceu com o Enoque. Deus teria levado ele vivo. Teria acontecido como aconteceu com Elias. Teria levado ele vivo. Se eu estou aqui ainda, é porque tem algo a ser consertado na minha vida. Irmãos, e não existem pessoas melhores do que as outras. Existem pessoas que fizeram uma escolha diferente. O mundo jaz do maligno e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós precisamos de Jesus para chegar lá. Não tem outro caminho. Não tem outra forma. Não tem outro meio. Eu não consigo ir para determinado lugar se eu não pegar aquela estrada. Por quê? Porque não tem outra estrada. É aquele caminho. Para ir para o céu só tem um caminho. Só tem uma verdade. E só tem uma vida. E não adianta a gente procurar em outro lugar. Sem fora de Jesus, não há salvação. Não tem. Irmãos, e às vezes nós queremos arrumar um jeito de substituir a palavra de Deus por outra coisa. Irmãos, você pode ler o livro que você quiser. Ele vai te ajudar talvez a compreender aquilo que você não entendeu a Bíblia. Mas ele não substitui a palavra de Deus, a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, não adianta ler outros livros, porque você não vai entender o Espírito Santo. A palavra de Deus é a Bíblia. Ah, pastor, eu não tenho a Bíblia física, tem no celular. Mas precisa ler. E mais do que ler, nós precisamos praticar a palavra. Irmãos, eu estou cheio, conheço um monte de gente. Sabe, de alto escalão. Conhecedor da palavra que eu não tenho coragem de sentar e conversar sobre Bíblia, porque ele me dá uma surra. Me dá uma surra de Bíblia. Eu não tenho coragem de sentar e falar sobre Bíblia. Mas quando se fala de testemunho, é ele que não senta comigo, porque eu dou uma surra nele. Conhecer a palavra de Deus, não nos faz melhor. O que nos faz melhor é quando a praticamos. Talvez eu estou falando para alguns aqui, que de repente conhece a palavra de Deus, mas não pratica. Irmão, o diabo é um desse que conhece, mas não pratica. E nós temos que estar parecidos com Cristo. Parecidos com o Senhor. E ele continua dizendo no versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, se o fardo está pesado, a luta está pesada, a luta está grande, troque com o Senhor. Venha a Ele. Ah, pastor, eu estou na igreja, irmão. Deixa eu falar um negócio para você. O povo, quando Moisés foi libertá-los, eles estavam no Egito. Fisicamente, eles foram tirar do Egito e estavam no caminho da terra prometida. Caminho de receber a promessa. O fato de eles estarem a caminho, não quer dizer que eles iam chegar. Porque essas pessoas, eles tinham saído fisicamente do Egito. Mas o Egito não tinha saído dentro deles. Estar dentro da igreja, é algo exterior. Ser a igreja, é totalmente diferente. Irmãos, nós não fomos chamados para estar a igreja. Nós fomos chamados para ser a igreja. Por quê? Ah, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui dentro. Ele está dentro de você, Ele está dentro de mim. Nós temos que ser a igreja. E eu já ouvi muitas vezes, ah, a igreja estava fria hoje. É eu que estava frio quando eu falo isso. É eu. E se eu sentir que a igreja estava fria, então eu preciso me aquecer. Eu preciso buscar. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta simples. Eu não vou nem perguntar qual foi o último dia que você leu a Bíblia. Eu não vou te perguntar isso. Porque talvez você lembre. Qual foi o último dia que você jejuou a Deus? Oh Senhor, essa noite, esse dia, eu vou fazer um jejum ao Senhor por gratidão. Por qualquer propósito. Irmãos, nós encontramos essa dificuldade nisso. Nós encontramos dificuldade de ficar uma hora e meia, duas horas no culto. Se preparando para viver a eternidade com Deus. Irmãos, muitas pessoas ficam preocupadas com o relógio. Na igreja, no horário de culto. Que deveria ser aquele buscado em primeiro lugar. Porque as demais coisas seriam acrescentadas. Muitos ficam preocupados no culto, olhando para o relógio. Mas quando vai numa festa para se alegrar carnalmente. Abastecer carnalmente. Não se preocupa com a hora. Até fala assim, nossa, eu tenho que ir embora. Já é quase uma hora da manhã. E eu preciso levantar amanhã cedo. Mas quando está no culto. De uma hora e meia, duas horas. Que está preparando para viver na eternidade. Fica preocupado com a hora. Irmãos, eu estou te direcionando. Se você está nesse caminho, glória a Deus. Mas não fique bravo. Porque pode ter pessoas no nosso meio. Que Deus me deu a palavra. Que não está. E uma alma é muito importante. Foi cantado aqui. Que o Senhor largaria as noventa e nove. E ir atrás de uma. Talvez ir atrás de você. Que Deus está nessa noite. Mas antes que você se acuse. Eu quero dizer que a palavra veio para mim primeiro. Essa questão da tartaruga. É carregar pesos que eu não consigo. Suportar. A palavra de Deus continua nos ensinando. Que o fardo é leve. O peso é leve. O peso que aquela gaivota estava carregando. Era um peso grande para ela. E as vezes quando o peso está grande. Nós precisamos dividir com alguém. Dividir com o Senhor. Tem coisas que a gente não fala para as outras pessoas. Tem coisas que não dá para falar para outra pessoa. Mas você precisa pelo menos ter uma conversa com Deus. Sabe? Falar para Deus. Deus, senta aqui. Deixa eu contar uma história. E conversar com Deus. Ele é psicólogo. Ele precisa nos ouvir. Quando a gente fala. Quando você vai no psicólogo. Você fala, 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 fala. Você se esvazia. Para que você possa se encher. De Deus. Quando nós falamos com Deus. Quando nós oramos. Quando nós choramos. Tudo aquilo sai de nós. E nós somos abastecidos. Irmãos, eu estou falando desse jeito. Porque tem pessoas aqui. Pensando em entregar os pontos. Tem pessoas pensando em abandonar tudo. Tem pessoas pensando em fazer coisas ruins. Nessa noite, Deus está falando para você. Vinde a mim. Eu sei que você está cansada. Eu sei que você está cansado. Eu sei que a luta está grande. Mas olha. Me convida para fazer parte da sua luta. Me convida para fazer parte do teu problema. Eu quero te ajudar. Eu não quero ser alguém espectador. Mas eu quero ser alguém participante. Atuante da tua vida. Deus está disposto. A nos ajudar. Ele está falando assim. Tem alguém cansado, oprimido, sobrecarregado com algum problema? Vem a mim que eu vou aliviar. Olha esse Deus. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Está com problema? É aqui. Vem em mim. Vem. O teu fardo está pesado. Eu vou te dar um leve. Ah, as coisas estão bravas para o teu lado. Vem que eu sou manso. Ah, estou arrogante contigo. Vem que eu sou humilde. O Senhor está nos dizendo isso. Às vezes, meu irmão, nós arrumamos tempos e horas e horas para ficar na rede social falando dos nossos problemas para alguém. É importante a gente compartilhar. É importante. Mas nós não podemos deixar que Deus venha a ser o primeiro a conhecer o nosso problema. Porque primeiro é o reino. Primeiro é a justiça. E depois as demais. Às vezes, nós estamos trocando. As lutas estão aí fervilhando, acontecendo. Nós estamos cansados, oprimidos. Mas nós deixamos para falar com Deus. Depois. Depois que eu falar com fulano, eu vou fazer a minha oração. Irmão, primeiro eu faço a minha oração. Depois, se Deus não me aliviar, eu vou falar com fulano. E a gente também tem que tomar cuidado com o que fala. E aonde fala. Irmãos. Pense, a tua vida é única. Sua vida não deve ser denegrida. Porque você é a imagem de Cristo. Você não é qualquer pessoa. Você é a imagem de alguém que morreu. É a imagem do Deus vivo, todo poderoso. Você é único. Por mais que sejam gêmeos. Mesmo que sejam idênticos. Você não vai ver um gêmeo casado, os dois, com a minha mulher. Porque o gosto vai ser outro. São pessoas diferentes. O corpo é diferente. Mas fazemos parte. De Cristo. Que é o cabeça. Eu queria. Só te alertar com mais uma coisinha. Que nessa noite. Você passasse. Nós estamos chegando no final do ano. Mas que você fizesse uma retrospectiva da tua vida com Deus. Sabe aquilo que você vai pensar. O que você é com Deus. Muitas vezes nós falamos assim. Eu já aceitei Jesus. Irmãos. Eu aceitaria. Ser um gerente da Petrobras. Quem comigo aceitaria ser gerente da Petrobras. Com um salário. Baixinho. 110 mil por mês. Eu aceitaria. Mas agora eu pergunto para você. Será que a Petrobras. Me aceitaria como gerente dela? Será que entre todas as pessoas que estão aí. Eu seria um escolhido para ser gerente da Petrobras. Será que eu seria escolhido por ela? Irmãos. Todos nós queremos ir morar no céu. Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós queremos fazer uma oração. E a coisa acontecer. Nós queremos. De repente. Colocar. Sabe. Eu conheço um pastor. Lá de Santa Catarina. Que um dia. Ele passou dois dias. Trancado no quarto. Ele chamou os amigos dele. Falou assim. Vamos entrar no quarto para orar? Quando ele saiu no quarto. Tinha passado dois dias. E ele. Foi com o pessoal. Eles iam para uma. Uma conferência. E eles entraram no aeroporto. E foram tomar um café. As pessoas começavam a trazer ali. Pessoas para ele orar. Ele começava a andar. As pessoas iam caindo. Irmão. Pensa. Já imaginou você? Né. Eu lembro de uma vez. Um. Um. Um homem de Deus. Foi ministrar numa fábrica. Tipo Volkswagen. Assim. Uma fábrica grande. E estava todo mundo assim. Sabe. E numa. Algazarra. Todo mundo da risada. Porque estava em colega. Aquele homem de Deus. Começou a andar. Pelo meio do. Do corredor. As pessoas pararam. De rir. De brincar. E começaram a chorar. Eu não preciso muito. Na conferência do ano passado. Quando começou a ministrar uma palavra. Eu confesso a você. A pessoa que estava com autoridade. Naquele momento. Que era o pastor lá. Ele falou assim. Olha. O Espírito Santo chegou aqui. Eu. Não falo de ninguém. Eu comecei a chorar do nada. Sabe. Parecia que estava jogando. Um balde de água. Que estava tirando. Me limpando. Tirando todo o peso. Quem não gostaria. De ser assim. Mas como é. Que nós fomos ser assim. Se não temos. Um relacionamento afinado. Com Deus. E aí. Meu irmão. A fé. Não é só daquele que ora. Sabia. A fé. É daquele que também. Recebe oração. Jesus. Sempre chegava. Para a pessoa. E falava para ela assim. O que você quer que eu faça? Isso era um teste da fé. Ah. Sabe senhor. Eu estava pensando. É que. Não. A pessoa falava para ela assim. Eu acredito. Eu quero ver. Olha. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. A fé da pessoa. Às vezes. A gente coloca. A nossa falta de responsabilidade. A nossa falta de comunhão com Deus. Na oração daquele que está fazendo por nós. A oração. Tem que encontrar lugar no meu coração. Irmão. Quantos de nós aqui. Já não fez aquela oração. De quase uma extrema unção. Antes de dormir. Senhor. Obrigado por esse dia. Gente. Você gostaria que eu. Você falando comigo. E eu conversando com você. Numa conversa séria. Porque a conversa com Deus é séria. E você conversando comigo seriamente. E eu olhasse para você e falasse. Eu olhasse. Eu olhasse. Como essa seria a sua reação. E às vezes nós temos essa oração. Diante de Deus. Outro dia eu estava orando no carro. Eu já falei isso aqui. Eu orava no carro. Andava para lá e para cá. E Deus chegou e falou para mim agora. Quando você quiser falar comigo. Eu quero que você pare. E ore. Estava muito automático. Sabe? Eu falava para Deus. Sabe Deus aquela passagem. Que fala orar sem cessar. Eu ia no banheiro. Senhor me abençoa. Eu ia andar. Senhor. Oh esteja comigo. Oh Deus. Ai. Aí Deus falou assim. Você subiu um degrau. Você cresceu um pouquinho comigo. As suas atitudes comigo. Agora tem que ser um degrau acima. Eu orava andando. Deus agora quer que eu ore. Parado. Não vou deixar de orar andando. Mas eu preciso dar o tempo de Deus. O tempo para Deus. É degrau de cima. Cada cobrança que Deus nos faz. Ele está nos elevando. Cada luta que a gente vence. Deus também nos coloca no lugar de cima. Deus nos promove. Deus nos coloca num patamar maior. As suas lutas não é para te derrotar. As suas lutas e as minhas lutas. É para nos promover. Por isso que Ele fala assim. Vinde a mim. Eu quero te aliviar. É eu. Eu quero te promover. Deus quer nos promover. Nessa noite você está com problema? Esse é o passaporte da tua promoção. Deus vai te colocar no lugar de cima. Ah pastor, o Senhor não sabe a minha luta. Mas eu quero dizer um negócio para você. O Deus que nós servimos sabe. É Ele que tem a chave dessa porta. Que você está procurando a entrada. É Ele que tem. Está pesado? Vinde a mim. Está cansado? Vinde a mim. Vinde a mim. A partir de hoje você vai ao Senhor. Vai ao Senhor. Aconteceu um problema. O primeiro a ficar sabendo do problema é Ele. Deus olha. Aconteceu isso. Isso. E depois vai contar para alguém. Amém? 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 Obrigado.